Música O Senai anunciou um investimento de 102 milhões na implantação de um centro de tecnologias aeronáuticas em São José dos Campos. A meta é formar recursos humanos nas áreas de fabricação e manutenção de aeronaves a partir de 2016. O complexo será construído em uma área de cerca de 40 mil metros quadrados no Parque Tecnológico. A doação da área pública foi aprovada pela Câmara de Vereadores conforme a Lei Municipal 8.787. No início nós tínhamos pensado numa área em frente do atual Senai lá em Santana, onde era a antiga Ródia. Por problemas de área, a área não estava totalmente desimpedida, tinha processo judicial envolvendo aquela área e o progresso não pode ficar esperando. Então, partir-se para procurar uma nova área. O ideal para o Senai seria um outro Senai em frente, mas como é um segmento um pouco diferente, então achamos por bem que no Parque Tecnológico seria o lugar apropriado. Então, aquela lei de 2012, ela sofreu uma alteração, possibilitando duas coisas. Primeiro, a mudança de local e segundo, tirar uma cláusula que impedia a implantação desse centro. Por isso, tanto a legislatura passada como a atual, teve um papel muito importante nesse processo. São 22 mil metros quadrados, serão investidos mais de 100 milhões, lá vai ter hangar, vai ter toda uma estrutura para ensinar os jovens a montar avião. Mas não só montar avião, mas a ter uma tecnologia, um aprendizado de primeiro mundo. O Senai é uma extraordinária conquista para o Parque Tecnológico. Eles pretendem ter aqui duas escolas de excelência, uma em aviônica e outra em defesa. E isso vem ao encontro também da vocação de São José dos Campos, que é uma cidade que se notabilizou no Brasil e no mundo, como sendo um centro de desenvolvimento em ciências aeronáuticas, espaciais e de defesa. A regularização fundiária do Parque Tecnológico também possibilitou a emissão do título de posse do terreno, documentação necessária para aprovação dos investimentos da Fiesp em São José. Começamos então no ano passado uma maratona para fazer a regularização e o registro desse loteamento para que nós pudéssemos dar essa escritura definitiva ao Senai. Estamos só aguardando a escritura do terreno dentro do Parque Tecnológico e para o Senai é necessário que esteja tudo em ordem. E a partir do momento que assinarmos a escritura do terreno, creio que mais ou menos um ano e meio depois, nós podemos estar inaugurando aqui o mais moderno centro de tecnologias aeronáuticas do mundo. O Centro de Tecnologias Aeronáuticas irá oferecer cerca de 5 mil vagas em 752 cursos de longa duração. Na aprendizagem industrial os cursos são de 2 anos, os técnicos de nível médio e as formações também são de 2 anos e o tecnólogo, que é o técnico superior, de 3 anos. O Brasil é o terceiro maior fabricante de aeronaves, como o doutor Osiris aqui citou. Além disso, também somos um polo muito forte de manutenção. A escola buscará a certificação não só da ANAC, mas a certificação europeia e americana para que nesta formação os nossos técnicos possam ter as três certificações, fazendo com que empresas nacionais de manutenção aeronáutica possam também, no futuro próximo, fazer manutenções de aeronaves internacionais aqui no nosso país. Também está prevista a implantação de um Instituto de Inovação em Defesa, onde serão construídos laboratórios de compatibilidade eletromagnética, sensores e realidade virtual. O Complexo Educacional irá contar com 13 laboratórios na área de eletrônica de aeronaves e um hangar escola para manutenção e construção de aeronaves, além de auditórios e quadra de esporte.